Fala galera do canal Rolo K7, hoje vamos falar de um filme maravilhoso que está também no catalogo da Netflix. Espero que todos estejam se cuidando, estejam bem durante essa quarentena. Vamos falar do filme O Voo. O filme O Voo é do diretor Robert Zemmicks. O Robert Zemmicks fez os De Voltas para o Futuro e ele fez também Naufrague, o Forrest Gump. Ele é um excelente diretor e nesse filme ele traz como protagonista o grande Denzel Washington, vencedor de dois Oscars. Denzel Washington está magnífico nesse papel e ainda o filme traz o Don Shadley e traz o John Goodman em alguns momentos do filme ali. Um filme realmente maravilhoso. Conta a história de um piloto veterano que apesar de ser um piloto muito bom, ele tem seus problemas com bebidas e problemas com drogas. Inclusive o John Goodman quando aparece no filme é para tentar trazer umas drogas para reanimar ele ali e aparece tocando o som Simper for the Devil do Rolling Stones que é a segunda vez que acontece isso quando o Denzel Washington e o John Goodman se encontram no filme. No Possuídos eles se encontram e acontece a mesma coisa, a trilha sonora é Simper for the Devil. Quem gosta de Robert Zemmicks sabe que ele é um cara que põe muita trilha sonora de rock and roll nos seus filmes. Lembre-se do De Volta para o Futuro ali com a trilha sonora do Ed Van Allen, então ele gosta muito disso. E voltando ao voo, o Denzel Washington tem seus problemas com bebida ali e ele está separado da sua esposa e de sua filha. E um certo dia ele tenta salvar e consegue salvar a tripulação ali do seu avião fazendo uma manobra arriscada, um pouso ali de ponta cabeça, um pouso bem difícil para salvar vidas numa situação de emergência. E ele consegue, mas depois pelo seu passado ele é julgado como um cara ali que usa drogas, bebe e vai pilotar o seu avião. Então mesmo ele salvando todo mundo, ele vai enfrentar ali um tribunal ali e vai ter certos, sérios problemas ali durante esse drama, que é um drama bem emocionante, uma atuação ímpar de Denzel Washington, John Goodman aparece para fazer uma cena clássica, Don Shadley também no elenco e a direção perfeita de Robert Zemmicks. Um filme de 2013, nem tão velho, nem tão atual, mas está fácil para assistir no catálogo da Netflix. Então assistam o voo, fica a dica e fique em casa.